Na segunda parte sobre a videoaula a respeito de A Província, estudo sobre a descentralização no Brasil e do próprio pensamento do Tavares Bastos, eu vou expor alguns aspectos do capítulo 2, 3 e 4 da primeira parte. Nesses capítulos o Tavares Bastos continuará a fazer críticas ao processo de centralização que ocorreu durante o Brasil e o Império, mas vai também defender a descentralização, tanto a descentralização política quanto a descentralização administrativa, ou seja, ele vai defender a transferência de mais poder para as províncias. Na época Brasil e Império, o Brasil era dividido em províncias, então havia a província de São Paulo, a província do Rio de Janeiro, a província da Bahia, a província do Pernambuco e assim por diante. Então, no capítulo 2 dessa segunda parte, chamado O Governo e os Estados Modernos, ele procura mostrar como a federação e a descentralização vinha sendo adotada nas Américas e na Europa. O que é a federação? A federação é uma forma de organização do Estado que está entre o chamado Estado Unitário, que é aquele Estado com poder político e administrativo concentrado no centro do Estado, e a chamada confederação, que é o regime no qual o poder político e administrativo, principalmente o poder político estaria nas mãos dos Estados, dos Estados que compõem, que compõem a confederação. A federação é um meio termo, digamos assim, é uma organização no qual os Estados, os entes federativos, eles têm autonomia, mas autonomia e não soberania, como tem numa confederação. No entanto, na federação, os Estados têm muitas prerrogativas, ao contrário do que acontece no chamado Estado Unitário. Então, ele está falando aqui de federação e descentralização. Então, ele está dizendo que na Europa, adotando um linguajar pontualitário, retórico, digamos assim, ele está dizendo que na Europa estava sendo cada vez mais comum a adoção, tanto da federação quanto da descentralização, e que esse processo vinha ocorrendo também nas Américas, em especial, quando ele está, na verdade, falando aqui de Américas, ele está se referindo nos Estados Unidos e às ex-colônias espanholas, mas não no Brasil. O Brasil se mantinha totalmente centralizado. Então, ele está dizendo também, inclusive a França, pai de sistema centralizado, vinha tomando medidas pró-decentralização. A França é o grande modelo de Estado centralizado, tanto politicamente quanto administrativamente. Mas ele está dizendo que mesmo a França vinha fazendo reformas pró-decentralização. Então, ele diz, a forma federativa de governo é um fato político do novo continente, quase inteiro. Proclamada a sua independência, alguns dos povos emancipados procuram organizar-se, não pelo molde europeu, de monarquia absolutista, digamos assim, mas como estados federais. Guerras civis ensanguentam as repúblicas de origem espanhola, mas é muita vez entre os partidos unitários e federal que a luta se travava. Então, ele está dizendo que nas ex-colônias, o que seriam as ex-colônias espanholas na América, havia essa disputa entre o modelo de Estado unitário centralizado e o modelo federal. Então, ele diz, a Espanha não mantinha reunidos sob um só vice-rei os governos de Buenos Aires, do Peru e do México. Então, a forma de organização inclusive das colônias espanholas na América foi diferente da organização do Brasil, do Brasil colônia feita pelos portugueses, que sempre foi muito centralizada. A Espanha teria dividido o seu território em pelo menos três governos que ele está citando aqui e dado mais autonomia para esses governos. Enfim, o que a gente poderia perguntar é se não foi justamente por essa menor descentralização das colônias espanholas, se não foi justamente por isso e se não foi justamente isso que favoreceu o processo de fragmentação das colônias espanholas, gerando assim uma série de países, ao contrário do que ocorreu com o Brasil, que sempre foi uma forma de governo mais centralizada e talvez isso tenha contribuído para a manutenção do território brasileiro. Enfim, são questões que a gente deve colocar e fazer uma certa crítica ao pensamento do Tavares Bastos, pois aqui ele está defendendo a descentralização, mas de uma forma bastante retórica, digamos assim, bastante exagerada. Essa promoção da descentralização na América Espanhola também trouxe alguns problemas dos quais ele não está levantando, colocando. Mas de qualquer forma, ele diz povos da América, o princípio dominante do seu sistema político é a federação. Então, continua dizendo que os povos, principalmente Estados Unidos e América Espanhola, estariam adotando como novo modelo a federação. Isso é bem claro, no caso dos Estados Unidos, de fato, eles vão adotar a federação como forma de Estado. Causos da federação nesses países? Então, a geografia, quer dizer, territórios extensos, a dificuldade de comunicação, a inexistência de relações comerciais, tudo viabiliza a monarquia europeia centralizada, tudo inviabiliza a monarquia europeia centralizada. Então, é interessante porque o Tavares Bastos vai dizer que as mesmas causas, os mesmos fatores que, para ele, Tavares Bastos, levam à descentralização, à federação, são, na verdade, os mesmos fatores, as mesmas causas que, para os conservadores, no caso, o Viscônio do Uruguai, levaria à centralização. Para o conservador, por exemplo, o Brasil é um território extenso, é bem dizer, um continente. Então, só um sistema centralizado para garantir a unidade desse território, segundo o conservador Viscônio do Uruguai. Para o Tavares Bastos, é justamente o gigantismo do território e outras dificuldades, como a falta de comunicação, é que impediria de centralizar tudo. Então, você deveria dar autonomia, deveria descentralizar as várias localidades para favorecer o desenvolvimento, a liberdade, etc. Mas, de qualquer forma, é curioso que os mesmos aspectos são levantados, por um, no caso, o Viscônio do Uruguai, para defender a centralização, e, para o outro, o liberal Tavares Bastos, os mesmos aspectos são levantados, mas para defender a descentralização. Bom, então, aqui ele vai dizer, ó, por isso os revolucionários de 1831 propõem a monarquia federativa. Então, segundo ele, os revolucionários, né, de 31, os liberais, né, daquele período, já tinham a noção de que o Brasil deveria adotar a monarquia federativa, tendo em vista, né, todas essas questões, a questão geográfica, de comunicação, de diversidade cultural do seu território. Então, o grande modelo aqui, é, para o Tavares Bastos, são os liberais, né, que vão, repito, assumir o poder após a abdicação do D. Pedro I. Então, aqui, resumindo, né, essa parte, o Tavares Bastos procura mostrar que, na própria Europa, há tendência pela descentralização. Cita vários exemplos, né, Inglaterra, Suíça, Bélgica, Holanda, Prússia, Áustria, Espanha, e afirma que, mesmo a França, onde iam buscar tristes conselhos, os inspiradores e os adeptos da monarquia centralizada, rende-se em defesa à centralização. Quer dizer, mesmo a França vinha combatendo a centralização, né, dando mais margem para a descentralização. Por que mesmo a França? Porque, como eu já coloquei, a França é o grande modelo, né, de Estado centralizado, no qual o Visconde do Uruguai, por exemplo, né, vai se inspirar para escrever o seu livro e, enfim, atuar politicamente também. Mas, dando sequência, agora, no capítulo 3, né, a centralização e as reformas, ele vai sempre bater nessa tecla, né, na importância das reformas de 1834. Mas, aqui, ele vai se perguntar, né, o que resta dessa obra, né, dos liberais de 34, dos anos 30, né. Então, ele vai dizer, depois de rápido eclipse, consolidou-se a centralização no Brasil, enquanto o resto da América experimentava ou fundava instituições muito diversas, de muito diversa natureza. Então, é como se o Brasil estivesse na contramão, né, quer dizer, o Brasil império vai promover o que? Porque a centralização, haverá uma reação, né, a esse movimento dos anos 30, promovido pelos liberais, os conservadores vão reagir e vão promover duramente a centralização do Estado brasileiro. Segundo Tavares Bastos, em contramão ao que estava acontecendo, por exemplo, no restante da América, que estava promovendo a descentralização, a federação, etc. Então, ele vai dizer, não será tempo de rever as leis e os decretos parasitas que amputaram a reforma de 1934, renovando a centralização contra a qual se insurgiram as províncias? Então, ele está dizendo, olha, é necessário resgatar, né, as ideias, as reformas, né, promovidas pelos liberais de 1934. E volto a dizer, ó, a centralização está ameaçando a paz pública, né, algo que a gente já discutiu na primeira parte, a centralização, ao falar em ordem, ela acaba produzindo, né, um estado de espírito tão negativo, né, ela impede o desenvolvimento, segundo o Tavares Bastos, desenvolvimento moral, desenvolvimento material, que termina levando ao descontentamento, né, e assim ameaçando a paz pública, além da ligação, né, da relação entre centralização e corrupção que nós já colocamos. Então, ele vai dizer, sua influência política não é menos sensível, porém que o retardamento do progresso material, quer dizer, ele vai aqui falar que a centralização, ela retarda o progresso material e também o progresso moral, né, as regiões do Brasil são isoladas, né, e a centralização por si só não resolve essa questão, é aquela imagem, né, que eu já coloquei também, né, de uma instituição muito grande no centro e com braços curtos, digamos assim, que não consegue chegar no interior do país, né, nas periferias, a não ser como o poder de polícia. Então, ele vai dizer, ó, ainda quando não condenasse a triste experiência dos povos, a centralização seria no Brasil um fato meramente oficial, sem base nas supostas relações da vastíssima circunferência do Estado com o centro improvisado pela lei. Então, ele está dizendo, olha, além de condenar, né, o não desenvolvimento material, né, não promover o desenvolvimento material, não promover o desenvolvimento moral, a centralização é uma ficção, que vai aparecer apenas como força, poder de polícia, como, aí sim, ele vai dizer agora, dizemos qual o motivo que torna ainda mais odiosas as leis reatoras que fundaram o atual absolutismo, a simetria das leis de polícia e de organização policial. Então, opressora para a liberdade individual, não agrava, não agrava os seus inconvenientes, ao menos nas grandes povoações e nos municípios mais moralizados, quer dizer, a centralização só traz opressão, só impede o desenvolvimento da liberdade individual, das faculdades individuais, quer dizer, ela só oprime, né, só aparece só como poder de polícia. A uniformidade, o vício inerente à centralização, lentamente transformou o Brasil em monarquia europeia, ou seja, uma monarquia absolutista, por quê? Porque ela quer empolgar a uniformidade, não tem também recursos suficientes para isso, né, e termina impondo só o quê? Só o poder de polícia, só o uso da força discricionária. Então, ele ainda diz, ó, ponto uma restrição, onde a revolução de 1831, vejam que em todo momento ele está fazendo referência aos liberais, então, ponto uma restrição, onde a revolução de 31 puseram uma liberdade, a missão do atual reinado tem sido rejeitar as províncias ao freio da centralização, ou melhor, sujeitar as províncias ao freio da centralização. que as comprime e debilita. Então, é o que já foi falado, né, quer dizer, a centralização, ela sujeita, ela oprime, ela impede o desenvolvimento, né, ela restringe a liberdade. Então, a centralização é essa fonte perene de corrupção, que envenena as mais elevadas regiões do Estado. Então, tema que já abordamos, né, a relação entre centralização e corrupção. Em verdade, que é o nosso governo representativo, o nosso parlamento, nossas altas corporações, tudo isso assenta no ar, pois que o ponto de apoio é o trono. Então, ele está dizendo, as instituições representativas, eleições, o parlamento, são meras ficções, porque o poder mesmo está no trono, está no poder moderador, né, que ele defende a abolição, né, quer dizer, o poder está no chamado conselho de Estado, que ele também defende que seja abolido, né, nessa força exagerada, né, do poder executivo no Brasil, associado ao poder moderador, né, que funcionava no Brasil Império como um quarto poder, né, bastava o imperador desejar dissolver o parlamento, ele dissolvia e convocava novas eleições. Enfim, então, o poder no Brasil Império, ela é expressada através do trono e através da centralização excessiva. Então, vemos os espíritos aflitos em busca de um ponto de apoio, um espaço. Quanto a nós, não há outro, é a autonomia da província. Então, para ele, as instituições centralizadas são ficções, são ineficazes, né, não representam, né, Então, seria necessário dar autonomia para a província, ou seja, cada província teria, né, suas prerrogativas, teria o poder político e administrativo para se desenvolver. Então, descentralizar o governo, aproximar a forma provincial da federativa, a si próprias organizar as províncias, confiar a nação o que é seu, reanimar o inferno que a centralização fizer a cadáver, distribuir a vida por toda parte, só então a liberdade será salva. Então, é o típico discurso liberal, né, defendendo a liberdade individual, mas aqui fica claro, né, ele propondo de forma veemente a centralização, não há, ou melhor, a descentralização, e não é a descentralização para a localidade, exatamente para o município, e sim para a província, né, quer dizer, num nível intermediário, né, já falei sobre isso, no Brasil Império, o Brasil tinha províncias, né, no Brasil República que as províncias virarão estados, né, entes, né, da federação. As províncias, na época do Brasil Império, tinha um caráter administrativo, né, tanto é que o chamado presidente de província, ele não era eleito, ele era designado pelo imperador, né, enfim, mas aqui ele está defendendo mais autonomia para as províncias, né, tocarem os seus assuntos, portanto, está defendendo a descentralização em um nível político e principalmente administrativo, né, mas também, repito, político, nas mãos das províncias, né, num nível, digamos assim, intermediário do Estado. A liberdade pela descentralização, tal é o objetivo do estudo que empreendemos sobre a província, no sistema político do Brasil. Qual existe e qual tentará organizá-lo a revolução, qual existe e qual tentará organizá-lo a revolução de 1831. Então, 1831, porque é quando o Dom Pedro abdica ao trono, mais as reformas mais confidentes dos liberais, como o ato adicional, né, por exemplo, ele é de 1834. Então, esse é o grande modelo, né, de, pro Tavares Bastos, são os liberais dos anos 30, né, do século XIX. No capítulo 4, chamado Objeções, ele vai continuar, né, na mesma toada, mas colocando algumas questões interessantes e críticas, né, como ele já vem fazendo, aos conservadores, né, em especial ao Biscão do Uruguai, porque ele está, né, nesse debate, ele está contestando as ideias dos conservadores, em especial à visão do Biscão do Uruguai. Então, ele vai dizer, não são fraquezas locais e liberdades civis que nos faltam, dizem alguns, falta ao povo capacidade para o governo livre, é mau povo, não pode ser bom o governo, máxima que os conservadores atiram para o mundo das utopias, as ideias democráticas. Então, um conservador no Brasil, desde o Biscão do Uruguai, pelo menos, o povo não está preparado para a democracia, nosso povo não é preparado. Então, o regime tem que ser autoritário, não pode ser pelo autogoverno, né. Então, aqui ele está criticando, contestando justamente essa ideia, né, ele vai dizer daqui a pouco, é necessário você dar liberdade para o povo, para que ele aprenda, para que ele se eduque politicamente. Então, ele vai dizer, não desconhecemos o valor de uma péssima educação histórica. Quer dizer, de fato, o povo brasileiro é mal preparado politicamente, mas simplesmente impedir que ele, digamos assim, se envolva, exerça, né, os direitos políticos, só piora a situação, porque você vai sempre ter um povo não preparado. Então, é necessário que ele desenvolva, né, as suas liberdades civis, as suas liberdades políticas, enfim, então ele está fazendo essa crítica aos liberais. Só exercendo, né, a sua liberdade, é que o povo vai se preparar, vai conseguir participar e tomar melhores decisões e, consequentemente, se desenvolver. Então, ele diz, duplo é, sem dúvida, o crime do despotismo, ensanguentando o passado, embaça o futuro. Quer dizer, impedir, né, a centralização dos conservadores, tratou tudo, né, com violência, com opressão, daí a ideia de ensanguentando o passado e, ao impedir, né, o exercício da liberdade pelo povo, termina o quê? Embaçando o futuro. Então, qual que é o remédio? Reformas decisivas, reformas perseverantes, né, então, o que já foi falado, fim do poder moderador, do conselho de Estado, fim do chamado Senado vitalício e transferência de poder e de prerrogativas para, né, as províncias, né, para que as províncias administrem o seu destino, né, tendo em vista o quê? A complexidade que envolve o país, o território nacional, território muito grande, né, com pouca comunicação, então, é necessário que as províncias tenham autonomia, né, é necessário descentralizar o poder político e administrativo para as províncias, né, então, remédio, reformas decisivas, reformas perseverantes. Vejam que ele fala em reformas, ele não é um revolucionário, né, ele é um liberal, então, ele quer tratar as coisas, né, pela ótica do reformismo, né, mesmo assim, apesar da retórica utilizada, ele não é um liberal, assim, que vai até a adoção da federação, né, ele está falando da federação, ele gosta da federação, mas ele entende que o Brasil ainda não estaria preparado, né, para a federação, daqui a pouco ele vai retomar essa questão, mas ele é um reformista, não é um revolucionário, apesar, né, da verve, da retórica, né, do tom panfletário utilizado. Então, estamos bem longe, portanto, de declarar um povo para sempre incapaz em razão de uma enfermidade orgânica incurável. Então, o que eu já estava dizendo, né, quer dizer, você não pode condenar um povo, ah, ele não está preparado, nunca estará preparado, né, quer dizer, ele precisa, né, ter liberdade para se desenvolver, né, para se preparar, mas se não dão a ele essa liberdade, quando ele estará preparado? Então, ele está fazendo essa crítica aos conservadores. Então, melhorar as condições morais do povo sob um sistema de governo que as não favoreçam ou que as corrompam é absurdo. Ora, para que um povo se aperfeiçoe e aumente em virtudes é mister que seja livre. Então, é o que eu acabei comentando, né, quer dizer, você adota instituições que impedem o desenvolvimento do povo, ele continuará um povo não preparado. Então, é necessário que ele seja livre, que ele participe, né, que ele exerça os seus direitos civis, e os seus direitos políticos. Exigem que as nossas províncias progridam e lhes toguem as mãos que deixem de repousar na iniciativa do governo central e não lhes concedem a iniciativa prevista, ou melhor, a iniciativa precisa. Quer dizer, ele está, mais uma vez, falando, olha, o poder central impede, né, ele sufoca o desenvolvimento das províncias. As províncias matou-as lentamente a política centralizadora, a instrução, a imigração, a emancipação, não perderam menos com essa ausência de espírito provincial do que os melhoramentos que mais ferem à vista, as estradas, os canais, os vapores. Então, está dizendo, a centralização impede o desenvolvimento moral, né, moral, político, das províncias e impede também o desenvolvimento material. Negam ao país a aptidão para governar-se por si e o condenam por isso à tutela do governo. Então, mais do mesmo, né. Toda a tutela prolongada produz infalivelmente uma certa incapacidade e essa incapacidade serve de pretexto para continuar a tutela indefinidamente. Quer dizer, é o que os conservadores fazem, né, dizem que o país não está preparado para o alto governo. Então, esse alto governo nunca vem. Logo, eles sempre vão dizer o que o Brasil precisa, eles têm, os conservadores, sempre vão dizer o que o Brasil precisa é de um governo autoritário. Então, ele está criticando esse aspecto, né, do pensamento conservador e dizer é necessário que o povo seja livre, né, que cada província governe os seus destinos. Ainda nesse capítulo ele vai dizer na estufa da centralização não se desenvolvem as aptidões. Enfim, ele vai colocando reiteradamente essa mesma questão, né, quer dizer, a centralização sufoca o desenvolvimento. Não bastaria despojar o poder executivo central de certas atribuições parasitas. então, ele está dizendo é necessário que o poder executivo, o poder executivo central, não seja tão forte, né, tão, enfim, centralizado, o poder não seja tão centralizado nas mãos do executivo como ocorre no Brasil. E ele ainda vai dizer a folha precisa fundar em cada província instituições que eficazmente promovam os interesses locais. Então, é necessário você tirar poder, né, do centro, em especial do poder executivo, mas, é, constituindo prerrogativas, né, enfim, transferindo poder político e administrativo para as províncias, né. Ele faz durante a obra, né, reiterados elogios aos Estados Unidos, né, aqui ele vai dizer, né, um elogio indireto, mas, claro, ele vai se referir também ao Brasil, então, ele vai dizer, ver se há que restauradas as fraquezas da província, alargada a sua esfera no sentido genuíno do ato adicional, ato adicional foi uma lei que descentralizou o sistema na época, né, dos liberais nos anos 30, ainda ficaremos à grande distância dessa esplêndida organização. Quer dizer, ele não é um radical, repito, né, ele admira os Estados Unidos, mas acho que o Brasil não estaria preparado ainda para o federalismo implantado nos Estados Unidos, mas, como ele defende, né, o modelo, né, dos liberais dos anos 30, ele está se resguardando, né, dizendo, olha, mesmo se resgatarmos todas as medidas adotadas pelos liberais dos anos 30, ainda estaremos bem distantes, né, dessa esplêndida organização que são os Estados Unidos. Então, é como se ele tivesse que falar, não, vamos fazer tranquilamente, resgatar tranquilamente as reformas dos liberais dos anos 30, que, ainda assim, estaremos muito distantes, né, em termos de desenvolvimento político dos Estados Unidos da América. Então, ele vai continuar dizendo, diga-se embora como em 31, que o Brasil ficará sendo monarquia federativa. Então, ele não é contra a monarquia, né, e tá, temos que manter a monarquia, mas não a monarquia absolutista, e sim uma monarquia federativa, né, então, que é o máximo que ele vai chegar, né, que o Brasil ficará sendo monarquia federativa. Aí ele vai dizer, atenuando, né, centralização e federação, cada um desses dois modos de governo suporta gradações, né, então, ele não quer uma federação sem monarquia, e muito menos a centralização, ele fala em monarquia federativa, quer dizer, aí vai encerrar esse capítulo dizendo, o que pedimos para o Brasil não é, de certo, a soberania do reino de Santo Estevão, mas, não é também a plena autonomia dos estados anglo-americanos, quer dizer, ele não quer nenhum governo centralizado, como é no caso no Brasil, e nem quer ainda, né, nem acha que estamos preparados para a autonomia dos estados anglo-americanos, né, leia-se, Estados Unidos da América. Enfim, então, ele está fazendo, na verdade, a defesa da descentralização, descentralização administrativa e certa descentralização política, para qual ente, para qual ator, para as províncias, então, uma descentralização não no âmbito local, né, e sim no âmbito, digamos assim, intermediário das províncias, quer dizer, cada província seria dona do seu destino, adotando, assim, o Brasil, claro, mantendo a integridade do território nacional, mas a chamada monarquia federativa. Então, repito, ele não é um revolucionário, ele é um reformista, ele é um liberal, né, que acha que as coisas devem mudar paulatinamente através de reformas, através da lei, das reformas, das mudanças institucionais. Bom, eu vou encerrar por aqui essa segunda parte dessa videoaula, espero que eu tenha contribuído para esclarecer alguns pontos sobre o pensamento desse relevante autor, pensador do Brasil Império, que foi o Tavares Bastos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.